OZAI TV. Comunicar Justiça. Cada peça produzida na Viúva Lamego é realmente única. Não só, como viram lá embaixo, os azulejos, todos eles passam por uma mão, ainda em verde, são tocados por uma mão e nós acreditamos que isso lhes dá um caráter e uma vibração única. Cada peça não há duas peças iguais, porque realmente, quando alguém lhes toca, empresta-lhes uma alma e um caráter e isso torna-os únicos. A Viúva Lamego existe hoje, é fruto de uma equipa espetacular que se manteve ao longo de 150 anos, 170 anos mesmo, e que teve o condão de aceitar os desafios que lhe foram colocados pelos artistas e arquitetos mais modernos de cada geração. É uma grande honra para nós e para esta equipa que tomou conta desta fábrica, poder chegar e estar em frente a um arquiteto ou um artista e dizer, sim senhora, eu aceito este desafio, agradeço, eu aceito este desafio e sei que vou entregar.